salve doutores meu nome é William Reis e você tá chegando agora aqui na escola de rodas seja muito bem-vindo tá bom e hoje a gente vai ver sobre esse tema bem interessante que é como montar uma carteira de fundos imobiliários tá bom então a gente usa o acrônimo FIS tá e aí é uma dúvida bem frequente né muita gente tá entrando ali no mercado de renda variável e aí é natural que a pessoa entra ali pelo mercado de fundos imobiliários né que acaba que tem uma volatilidade um pouco menor paga dividendos todos os meses então muita gente gosta curte e que é uma dúvida bem compatível aí com quem tá entrando agora no mercado na entender ali então como que a gente monta uma carteira de investimentos lembrando que a gente tem um quadro aqui no nosso canal que a gente monta algumas carteiras de investimentos tá vou deixar aqui em cima a playlist aí você consegue ver aprender o foco sempre ensinar tá não ficar fazendo nada para você te ensinar para poder você ter mais autonomia beleza e ó se inscreva curte aqui o vídeo que aí você vai tá ajudando esse conteúdo chegar para mais pessoas tá bom e vamos para o vídeo beleza então vamos lá como montar uma carteira ali difícil tá primeira coisa nos investimentos que você deve tá de olho sempre vai ser a diversificação tá bom então se você tá começando agora e nos seus investimentos tá estudando ele como montar uma carteira sempre prioriza isso aqui ó diversificação tá bom porque tudo investimento é uma relação ali ó de risco e retorno tá bom e aí se você quer ter um retorno maior muitas das vezes você vai ter que correr um risco maior só que para você que está começando agora os investimentos é natural que você corra um risco muito maior do que o retorno que você vai ter então sempre diversifique para poder você tentar mitigar o risco tá bom a gente tem vários riscos dentro do mercado um deles que é bem importante de a gente diversificar para a gente diminuir um negócio que a gente chama de risco é não sistemático tá que é o risco ali do ativo que você escolheu então basicamente a gente tem dois grandes riscos né que é o risco do sistema como todo e ao risco ali do a da ação do ativo ali que você está investindo tá quando você diversifica você consegue mitigar diminuir esse risco aqui não sistemático e consequentemente você deixa os seus investimentos com risco um pouco menor e aí com isso você consegue é sobreviver a um tempo maior né e aí consequentemente o retorno vai fazendo ali o juro composto funcionar e aí se você acompanha o nosso canal você já conhece bem sistemas que a gente está falando tá bom doutor vamos passando aqui seguinte uma coisa que você precisa estar diversificando vai ser nas gestões ali do fundo que você está é comprando tá bom porque quando você compra um fundo imobiliário dentro desse fundo vai ter um gestor que vai estar tomando ali as decisões com o ativo comprar com o imóvel comprar vender enfim tem um camarada que está pensando é esse camarada por mais que ele seja um cara inteligente capacitado afinal chegou ao posto ali de gestor um cargo ali muito disputado no mercado financeiro né só que esse camarada ele pode errar ele pode criar uma tese de investimentos que não dá certo enfim ele é ser humano ele era também tão importante você ter ali ó várias mentes pensando e cuidando do seu dinheiro então não deixa o seu dinheiro em um único fundo tá diversifica ali em gestões diferentes a gente isso é uma porrada de assets hoje em dia né assets são aquelas empresas que fazem a gestão de recursos de terceiros tá então eu tenho ali a XP por exemplo tem Itaú tem o pessoal do Bradesco enfim tem várias casas ali de gestão e é legal que você fique diversificado então nas gestões para poder você ter várias mentes trabalhando para você porque se algum gestor erra ali a tese de investimento provavelmente um outro vai acertar e aí nessa brincadeira você vai sempre ficando ali na média você não vai ganhar demais mas também não tá correndo um risco muito alto né se perder perder tudo não você vai sempre mitigando ali e vai ficando na média não é importante é você tá sempre ali na média e deixar o tempo trabalhar para o juro composto pegar força tá então diversifique ali em gestões não tem o seu dinheiro ali em uma única casa de análise tá vou deixar todo o meu dinheiro só nos fundos da XP não não faz isso diversifica tá bom e aí eu vejo também o histórico dessa gestão tá bom se já teve rolo porque é o seguinte dentro de um fundo imobiliário a gente tem ali é os administradores desse fundo e a gente tem os gestores a parte de administração a parte burocrática chata não tem muito que inventar agora a parte de gestão é o cara que tá de fato escolhendo os ativos tudo então veja como é que é o histórico desse pessoal e se já teve rolo como é que é para você não tomar susto tá bom outra coisa diversifique também ali ó em tipos de fichos diferentes tá então a gente tem fichos de shopping tem fichos de laje aí dentro dos fichos de laje tem lá logística tem ali os galpões a gente tem os fichos ali de papel fundo de fundo tem uns híbridos que investe em tudo então procura diversificar em gestões diferentes mas também tipos de fichos diferentes então por exemplo nesse momento que a gente está passando o shopping apanhou demais né o shopping tiveram que fechar foi um negócio complicado até hoje eles estão ainda em baixa e se você só investe em shopping ou ele só gosta de shopping você apanhou muito nesse período de 2020 21 tá então é importante você tá diversificando aqui nos seus investimentos para poder você não incorrer no risco ali maior do que o retorno que você vai vir até tá então faz toda essa diversificação aí outra coisa que você tem que ficar olhando é a diversificação dentro do fundo tá bom então quando você for estudar lá o fundo imobiliário e tudo isso a gente traz nas análises que a gente faz ali dos fundos vou deixar aqui em cima a nossa playlist de análise de fundos imobiliários a gente já tem uma porrada de fundo analisado tá observa ali ó quantos imóveis tem dentro ali do fundo tá bom se ele não é um fundo que só tem um imóvel que se não o risco fica grande tá observe também ó quantos inquilinos esse pessoal tem né dentro desse fundo quem são esses inquilinos tá de uma pesquisada prévia nesses inquilinos ver se esse pessoal vai ter condição de pagar os aluguel direitinho porque é o dinheiro que você vai receber né se essa turma não paga o aluguel o fundo não vai receber consequentemente não vai te passar dividendos então dá uma olhada não precisa esmiuçar demais gastar muito tempo com isso mas dá uma olhada se ambiente entende melhor como é que funciona esse fundo que você tá estudando tá bom veja também ali ó os prazos de vencimento dos aluguéis que às vezes tem alguns inquilinos bacanas aí mas aí vai ter que fazer é uma nova negociação para renovar o aluguel aí pode ser que enfim fique complicado essa essa parte pode ser que o inquilino queira sair ou então queira diminuir o aluguel então tem que ver essa questão aqui ó vencimento que é consequentemente se vai causar oscilação no preço da cota tá e aí ó cuidado com os fundos imobiliários mono 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 tá bom aquele é fundo imobiliário que só tem um imóvel só tem um inquilino e só tem uma região só ali específica né às vezes a região também não é tão boa né procure sempre ali fundos imobiliários ó multi 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 tá bom que tem ali vários imóveis espalhados em várias regiões ali do país tá bom que esse também causa uma segurança maior e que tem ali ó multis inquilinos também tem vários inquilinos que você não fica na mão também de um único inquilino né se você ficar na mão de um único inquilino quem ele sabe disso ele vai ter um poder de barganha maior ali para poder negociar os aluguéis tá então procure sempre ali ó os multi 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 tá bom e aí vamos lá vamos passando aqui e aí doutor seguinte cuidado com os indicadores tá bom pessoal gosta de ficar olhando indicador para poder tá comprando ali os fundos imobiliários e acaba se dando mal muitas das vezes tá não se baseia apenas em indicadores tá bom os indicadores eles podem te enganar é nos fundos imobiliários a turma gosta de olhar muito ali ó dividend yield e o p sobre o pv né dividend yield doutor você tem que ficar muito atento porque às vezes quando o fundo sobe demais o dividend yield às vezes pode ser um evento não recorrente ele vendeu ali um grande galpão logístico por exemplo recebeu uma quantia grande de dinheiro e aí tá pagando ali aos poucos os cotistas esse valor que ele fez da venda então acaba que é algo não recorrente mas aumenta ali temporariamente o dividend yield é você compra lá na expectativa de que vai receber aquilo sempre e aí se ferram outra coisa que às vezes acontece já teve a gente tem alguns exemplos na nossa bolsa o fundo em questão é moniquilino só tem um único imóvel tá e aí o inquilino fala que não vai renovar o contrato consequentemente o pessoal que é mais esperto que está acompanhando percebe que isso pode acontecer começa a vender ali a cota do fundo tá e é a cota do fundo começa a cair só que o dividendo ele permanece estático porque o inquilino ainda tá lá tá pagando aluguel todo mês então consequentemente o dividendo yield tende a subir olha só vou trazer um exemplo matemático aqui para vocês não se pega muito nos números tá e tenta entender o que eu tô falando cara que se apega demais no númerozinho na continha ele não entende o conceito seguinte vamos dizer que a cota tá valendo 100 reais tá e esse fundo paga um real de dividendo então é um por cento ali de dividendo que ele paga ao mês tá aí vamos dizer que esse fundo teve uma redução na cota caiu para 50 reais só que ele continua pagando um real só ali de dividendo consequentemente o dividendo de uso dele sobe para 2 por cento tá aí o cara que é incalto não presta atenção é ingênuo tá ali só olhando dividendo de uso vê lá dois por cento por mês é opa interessante vou comprar só que ele tá correndo risco muito grande porque esse que ele não vai renovar aí na hora que ele sair complicou para o fundo tá a gente tem um exemplo claro aqui ó vou trazer para vocês aqui ó xpcm o xpcm é um fundo desse mono inquilino que tinha ali a petrobras e só tem um um único imóvel lá em macaé né a petrobras falou que não vai renovar ali com eles olha só o que que aconteceu aqui com eles a cotação tava lá na casa dos 60 reais ali ó do nada despenca quando sai esse fato relevante ó caiu lá para 40 reais e um único dia cai 20 por cento né mas se você pegar aqui o dividendo deles era alto tudo ali na casa de um por cento dividendo de alto mesmo mas enfim complicado isso daí tal eles tinham ali a vacância de zero quando a petrobras saiu ali agora no final de 2020 ó ficou cem por cento então ninguém tá nesse imóvel aqui tá gerando renda de nada e eles estão tendo só custos né para poder manter tudo ali e é vacância aqui de 100% eles não recebem aluguel consequentemente o seu dividend yield fica zerado você não vai receber nada tá então tem que prestar atenção nisso daí tá e o pv tem que prestar atenção também porque muitas das vezes esse dado aqui é desatualizado tá os imóveis ele fica todo dia ali sendo precificado normalmente uma vez por ano você faz ali a precificação de quanto vale aquele imóvel aí a gente tá no meio do ano por exemplo aí você tá vendo quanto que esse negócio tá sendo precificado referente lá no começo do ano esse negócio fica tudo atrasado aqui você toma decisão baseado nisso aqui né ah tá menor do que um tá barato vou comprar vai se ferrar também então toma cuidado não toma decisão olhando só indicador senão você vai tomar decisões ruins aí nos seus investimentos tá bom outra coisa você observa ali as taxas que são cobradas ali no fundo que você tá é de olho tá então normalmente a gente vai ter ali taxa de administração e performance tá bom então veja se não vai ter algo mais veja se está compatível com o mercado também para você não ficar pagando taxa abusiva aí beleza e aí doutor seguinte quantidade difícil que você vai ter ali na sua carteira isso aqui é muito relativo e depende ali do investidor tá quanto de capital você vai alocar se você vai botar 10 mil é uma coisa se você vai botar 100 mil seria outra coisa tem que ver se ficar mais né se você tem sei lá 500 mil reais você vai botar 300 mil só em fundo imobiliário tem que ver se ficar mais se você tem 500 mil vai botar 50 mil aí já é outra história então tem que ver essa questão aqui de quanto capital você vai alocar tá seu nível de experiência também já conhece o mercado isso aqui conta também o percentual destinado ali aos fins né vou deixar 10% da minha carteira vou deixar 50 isso aqui muda também a quantidade difícil que você vai ter tá bom e é o seguinte tem uma quantidade que te deixa tranquilo tá os investimentos devem te trazer paz e não agonia então se você quer ter somente 5 né você pegou ali 5 assets diferentes né gestores diferentes um fundo ali de shopping de logística fundo de fundo enfim diversificou tudo viu tudo isso que a gente falou aqui no vídeo ah eu quero ter só 5 beleza tranquilo ah não Willis 5 eu fico meio receoso fico com medo quero ter 10 então tenha 10 mas tenha sempre uma quantidade que te deixa tranquilo afinal o dinheiro é seu tá não vai é pegar essas fórmulas prontas só tem que ter 10 fundos imobiliários na carteira nada disso o dinheiro é seu você tem que ter ali o controle você tem que ver o que é melhor para você tá bom e é o seguinte mesmo após todo esse estudo o risco ainda existe tá bom então procure sempre diversificar em classe de ativos tá tem um pouquinho de renda fixa tem um pouquinho de ações tem aqui os fundos imobiliários se você tem um patrimônio maior investimento também no exterior tá bom então sempre diversifique para poder você ficar protegido beleza e aí doutores muito obrigado por você ter ficado até aqui tá bom um cordial abraço para vocês vou deixar aqui na descrição do vídeo nosso livro tá bom então aqui na descrição se você quiser tá adquirindo e fortalecendo aqui a escola de rodos vai nos ajudar bastante tá bom aproveita se inscreve no canal curte o vídeo deixa sugestões de outros isso pra gente tá fazendo e no mais cordial abraço um abraço pra todos vocês fui